Hoje a gente vai entrar em demonstrativos financeiros. Vamos ver a primeira parte desse assunto da disciplina. Dentro de demonstrativos financeiros, quer dizer, como que eu vou demonstrar para os meus investidores, para a sociedade, para os órgãos competentes, e para mim mesmo, como que a minha empresa está financeiramente falando. Essa é uma das atividades do administrador financeiro, do gestor financeiro dentro da empresa. E a gente precisa conhecer isso. Mesmo que vocês não venham a ser os agentes financeiros, venham a ser os administradores financeiros dentro da empresa, é bom vocês conhecerem um pouquinho mais para vocês fazerem a própria análise, para vocês tomarem a própria decisão se a empresa está indo bem ou não. O primeiro dos diferentes demonstrativos financeiros que a gente vai ver aqui, surgem umas perguntas, né? O que a organização tem como propriedade? O que ela não tem, mas não é sua propriedade? Isso a gente responde através do balanço patrimonial que as empresas têm que fazer pelo menos uma vez por ano, independente de qualquer coisa. Isso é obrigatório por lei, mas, independente disso, é bom para a própria empresa fazer uma análise do seu dia a dia. O balanço patrimonial tem um objetivo básico, ele quer informar o conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa tem. Olha só, bens, o que ela tem de bens, de coisas concretas. Direitos, isso não significa exatamente uma coisa concreta, mas ela tem, por exemplo, um dinheiro no banco, dinheiro investido em um investimento financeiro qualquer lá no banco, isso é um direito, não é um bem concreto, mas é um direito. E as obrigações são aquilo que a empresa tem que pagar, por exemplo, salários do dia a dia, e, principalmente, dívidas que ela tem para pagar. Então, o balanço patrimonial é esse conjunto de bens, direitos e obrigações que a empresa vai usar para atingir seus objetivos empresariais e comerciais. É com isso que ela vai produzir algo, é com isso que ela vai vender algo, é com isso que ela vai transformar aquilo em dinheiro, em lucro e assim por diante. Na verdade, a gente pode considerar o balanço patrimonial como uma grande fotografia das finanças da empresa, tá? E o balanço patrimonial, ele é dividido em dois grandes grupos, o ativo e o passivo. Peguem bem ao pé da letra mesmo, o ativo é aquele que vai gerar algo. Então, é uma coisa boa, né? Aquilo que eu tenho que pode gerar, etc. Passivo é aquilo que eu estou devendo, que eu tenho que pagar para alguém, que eu tenho que desembolsar uma quantidade de dinheiro para satisfazer aquilo. Então, ativo é sempre o que eu tenho de bom. Passivo é sempre o que eu tenho de ruim em termos de finanças da empresa. Entenderam bem isso? Ativo e passivo? Então, vamos começar a falar um pouco do que é um ativo propriamente dito e os diferentes tipos de ativo dentro da empresa. A gente considera ativo todo o bem e direito de propriedade da empresa. Bem, como eu falei, algo físico, uma máquina, um terreno, um equipamento. Isso pertence à empresa. Ele pode ser transformado em dinheiro? Pode. Eu vou vender o terreno, eu vou vender o equipamento, eu vou vender a máquina. Ou, a máquina vai, em funcionamento, gerar produtos que eu vou poder vender. Então, é algo bom. Eu falei que ativo é todo o bem e direito de propriedade da empresa. Então, bem é algo físico. E o direito, o que é? É algo que é da empresa, mas está em posse de outros. Vamos explicar mais detalhadamente isso. Aplicação financeira. Você tem um milhão de reais. Ah, eu vou deixar lá no banco para render dinheiro. Ótimo, deixei lá no banco. O dinheiro é teu, mas não está com você. Está com o banco. O banco pegou, ele vai fazer lá os negócios dele e vai te pagar, durante um período de tempo, uma remuneração, que a gente chama de juros. Então, este é algo da empresa, mas está em posse do banco. Um cliente teu está devendo 100 mil reais para você. Esses 100 mil reais são teus, mas não estão com você. Estão com o cliente que está devendo. Você pode executar essa dívida, entrar na justiça, tomar algum bem dele, etc. Então, você tem esse dinheiro, mas não está com você, porque ainda está com o cliente que não pagou para você. Então, eu tenho dois tipos de ativo. Algo físico e algo que é da empresa, mas não está com a empresa naquele momento. Então, isso eu chamo de ativo. Então, para caracterizar ativo, ele precisa ser de posse da empresa e ter um documento provando isso. Ah, mas professor, o senhor falou que o direito é da empresa, mas está em posse de outros. Vamos considerar aquilo como se fosse da empresa. Porque eu tenho um documento, eu tenho uma confissão de dívida, eu tenho o extrato do banco, eu tenho um documento que aquilo fala que é da minha empresa. O ativo tem que ser monetariamente mensurável, quer dizer, ele precisa possuir um valor em moeda. Então, o meu terreno vale 10 milhões de reais. A minha aplicação financeira, hoje está em um milhão de reais. A dívida que eu tenho a receber de tal cliente, 100 mil reais, etc. E outra característica do ativo é trazer benefícios presentes ou futuros. O que significa isso? Que eu posso transformar aquele ativo em dinheiro que vai me dar lucro, que vai me fazer comprar mais coisa, que vai fazer minha empresa crescer, etc. Então, eu posso vender um terreno lá que eu tenho e nunca usei para investir em um novo maquinário para a minha empresa. Então, ela vai trazer um benefício futuro. Eu posso pegar aquela aplicação financeira e comprar um novo maquinário para produzir mais, para produzir melhor, de melhor qualidade. Então, isso vai me trazer um benefício no futuro. Ou mesmo no presente agora, tanto faz. Então, são essas as três características básicas de um ativo. Mas, professor, o senhor falou que ativo é todo bem e direito, né? Então, deve ter diferentes tipos de ativo. Tem. E tem muitos tipos de ativo. Vamos ver alguns tipos de ativos. O primeiro e mais comum é o chamado ativo circulante. No ativo circulante estão contemplados itens que serão transformados em dinheiro rapidamente. E o que a gente fala rapidamente? Em menos de um ano, você consegue transformar em dinheiro. Ou dinheiro vivo, ou dinheiro na conta, etc. Por exemplo, estoque de matéria-prima. Eu vou transformar em produto e vou vender o produto. O próprio produto acabado, produto semi-acabado. Valores a receber em menos de um ano, tá? Então, eu fiz uma venda para um cliente em três vezes. Uma vez, três parcelas. Uma parcela por mês. Três meses no total. Então, isso daí é um ativo circulante. Valores em caixa. Dinheiro em caixa. Que eu tenho. Posso pegar agora, se eu quiser. Valores depositados. ativos, despesas antecipadas, aluguéis a receber, etc. São o que a gente chama de ativo circulante. Então, vamos colocar na cabeça o seguinte. Ativo circulante é aquilo que eu posso transformar em dinheiro. Tanto faz ser dinheiro vivo, dinheiro no banco. Em menos de um ano. E daí eu posso usar como eu quiser esse dinheiro. Tem o caso daqueles clientes que estão em dívida conosco. Só que, poxa, o cara não paga direito. O cara tá seis meses atrasado e tal. Esses são os chamados clientes duvidosos. A gente não deve contabilizar como um ativo. Mas a gente vai contabilizar como um passivo. Como uma perda. Algo que eu tô perdendo. Entenderam bem? Ativo circulante é tudo que eu posso transformar em dinheiro em menos de um ano. Já o ativo realizável a longo prazo são aqueles, todos os itens, tanto faz o que, que serão transformados em dinheiro em um período maior que um ano. Então, aqueles que eu vou levar mais de um ano para receber. Professor, eu fiz uma venda em 20 prestações. As 12 primeiras são ativo circulante e as oito seguintes são ativo realizável a longo prazo. É assim que a gente deve fazer a conta. O exemplo claro de ativo realizável a longo prazo é o depósito judicial. Que você só vai poder pegar esse dinheiro depois que esgotadas todas as instâncias na justiça para discutir sobre aquela questão. Então, ativo circulante, ativo realizável, é ligado a dinheiro, dinheiro vivo. Aquele que eu posso ter em menos de um ano e aquele que eu vou ter em mais de um ano. Mas também temos o chamado ativo permanente. São aqueles que não são vendidos nem recebidos. E o ativo permanente, ele tem três grandes grupos. O ativo permanente imobilizado, que eu preciso para manter a minha empresa funcionando. Então, equipamento, veículo, instalação, terreno, etc. Esse é o permanente imobilizado. Porque se eu tirar ele, eu não consigo mais fazer as atividades da minha empresa de forma satisfatória. É claro que esses materiais todos, eles vão perdendo valor com o tempo. O veículo vai ficando velho. Então, eu devo retirar o que a gente chama de depreciação. A gente vai ver em uma aula posterior exatamente sobre depreciação. O ativo permanente de investimento. não são necessários ao funcionamento da empresa, mas é o seguinte, vamos fazer o seguinte. A empresa tem um dinheiro, não sabe no que gastar. Daí, em vez de ela colocar lá no... um investimento lá no banco e tal, colocar em letras do Tesouro Nacional, etc. Ela vai colocar em obra de arte. Pronto, eu comprei obra de arte esperando que daqui a dez anos vai supervalorizar. Eu comprei ações de outra empresa, mas outra empresa que não tinha nada a ver comigo. Não, nada. Simplesmente quis investir meu dinheiro. Eu comprei um terreno, um imóvel qualquer, que talvez eu possa usar daqui a alguns anos. Não sei. Ativo permanente de investimento é aquele que eu não vou usar no dia a dia da empresa para produzir meu produto, processo e serviço. Eu vou investir em alguma coisa. Não necessariamente para ganhar dinheiro agora. Normalmente é a longo prazo. Esse a gente chama de ativo permanente de investimento. E o ativo permanente de ferido, este é extremamente importante e todas as empresas têm que pensar seriamente nisso. São aquelas aplicações com benefício futuro. Por exemplo, você na tua empresa vai fazer um departamento de pesquisa e desenvolvimento. P&D, que se chama pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Se você não pesquisar novos produtos, o avanço do teu produto, você vai ficar para trás. Os teus concorrentes vão te deixar para trás. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pesquisar novos produtos, melhorar o teu produto, etc. Então, você vai contratar lá um monte de dinheiro e outros que vão fazer a pesquisa. E você vai ter que investir dinheiro nisso, né? Os laboratórios, os materiais que você vai usar, o salário, direitos trabalhistas e tudo. Ele está dando retorno agora? Não necessariamente. Mas ele vai dar retorno no futuro. Por quê? Os teus engenheiros, os teus pesquisadores, vão desenvolver um novo produto que você vai ganhar mercado, por exemplo. Então, você está gastando dinheiro agora para colher os frutos depois. Campanhas de marketing, de publicidade. Também, você não vai fazer uma campanha de marketing e no dia seguinte recuperar todo o dinheiro em vendas. E isso pode demorar um tempo. Implantação de novos métodos. Por exemplo, você quer economizar água, daí você instalou um sistema de coleta de água de chuva. Isso vai custar 100 mil reais. Você vai conseguir recuperar isso em um, dois dias? Não. Então, provavelmente vai levar sete, oito, nove anos para recuperar. Este dinheiro que você investe em algo que vai te dar benefício futuro é chamado, dentro do ativo permanente, de ativo permanente diferido. Entenderam bem? Então, a gente tem ativo permanente imobilizado, permanente de investimento e ativo permanente diferido. Esses são os ativos. Então, o ativo é dividido em ativo circulante, que eu vou poder transformar em dinheiro em menos de um ano. Ativo realizável a longo prazo, que eu vou transformar em dinheiro em um prazo maior do que um ano. E ativo permanente, que não é vendido nem recebido. Então, nós temos o imobilizado de investimento e diferido. Certo? Então, vamos tomar cuidado com esses conceitos, guardar bem esses conceitos. E daí tem outros conceitos que a gente tem que estudar um pouquinho. O passivo e o patrimônio líquido. O passivo são todas as obrigações da empresa. É o que a gente chama de obrigações referentes a terceiros. Existem alguns tipos de passivo diferentes. São o passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo. É a mesma ideia do ativo. Vocês se lembram do ativo circulante? Aquilo que eu vou transformar em dinheiro em até um ano. O passivo circulante são itens que eu tenho que pagar em até um ano. Então, são pagos, são itens que eu tenho que pagar rapidamente. Por exemplo, salários, encargos sociais, impostos, taxas, contribuições, os fornecedores, empréstimos de curto prazo. Eu peguei empréstimo de três, de seis meses, nove meses e assim por diante. Já o passivo exigível a longo prazo são aqueles que eu vou pagar, eu tenho que pagar, mas num prazo bem maior. Por exemplo, eu peguei empréstimo bancário para pagar em três anos. Ou outras coisas nesse sentido. Então, passivo circulante são aqueles que a gente tem que pagar em até um ano. Normalmente são coisas mais rápidas. ou coisas que acontecem que eu tenho que pagar todos os meses. E o passivo exigível a longo prazo são aqueles que eu tenho que pagar em prazos maiores. Então, a gente vê o passivo e o ativo. Tem alguns tipos de obrigação que são as obrigações relativas aos proprietários da empresa. Eu falei que passivo é uma obrigação, né? Referentes a terceiros, aquilo que eu tenho que pagar para outros. Mas quando eu tenho que pagar pro proprietário da empresa, ou aquilo que dentro da empresa é relativo, é um direito do proprietário, eu não vou mais chamar de passivo. Eu chamo de patrimônio líquido. Então, tudo o que se refere ao proprietário, a gente chama de patrimônio líquido da empresa. Vamos dizer assim, é o lucro da empresa que a empresa tem que gastar de alguma maneira. Normalmente o lucro vai para o proprietário. Então, a gente chama de patrimônio líquido. A gente tem alguns tipos de patrimônio líquido. O primeiro é patrimônio líquido tipo capital social. É aquele dinheiro aplicado na empresa pelo proprietário. Então, para começar, tem dois sócios, cada um colocou um milhão de reais. Ele colocou do bolso um milhão de reais. A empresa, teoricamente, deve um milhão de reais para cada um dos dois sócios. E vai ficar aquilo como um direito do proprietário. Se um dia desfazer e tal, ele vai receber um milhão de reais, que é o patrimônio líquido tipo capital social. Sim. Daí temos o patrimônio líquido tipo reserva. O patrimônio líquido tipo reserva é uma parte dos lucros que vai servir para alguma coisa específica dentro da empresa e não ir para o proprietário. Pode ser como uma proteção futura, uma doação, garantir o capital de giro. Se lembra o capital de giro, aquele dinheiro que serve para pagar despesas imediatas, como salário, conta de água, conta de luz, aluguel, etc. O patrimônio líquido tipo reserva tem algumas variações. Nem todas as empresas precisam usar ou ter todos esses tipos de patrimônio líquido tipo reserva. Então, nós temos tipo reserva de capital, reserva. Então, a gente vai pegar do lucro e vai guardar. O patrimônio líquido tipo reserva de capital é um dinheiro que a gente vai guardando ao longo do tempo para quando tiver prejuízo, tiver resgate, tiver reembolso, ou a empresa tiver que comprar ações que estão no mercado, ela pode usar isso. Então, é uma reserva que ela vai fazer a partir do lucro, todos os anos ela vai tirar uma parte lá e vai guardar, vai guardar, vai guardar. Quando tiver um prejuízo e não ter dinheiro para pagar as contas mínimas necessárias, ele pode pegar do patrimônio líquido tipo reserva de capital. O patrimônio líquido tipo reserva de reavaliação é quando o valor do ativo é revisto em função de diferenças de valor de mercado. Então, quando o terreno onde minha empresa está localizada subiu muito ou caiu muito, etc. Para balancear essa flutuação, a gente tem a reserva de reavaliação. A reserva de lucros legais, normalmente não é obrigatório, mas é muito bom. A empresa pega 5% do lucro líquido, o lucro líquido a gente vai ver semana que vem, e serve como uma proteção ao credor. Isso significa que se a nossa empresa está devendo dinheiro para alguém, a gente pode pegar essa reserva de lucros legais. A reserva de lucros estatutários, quando está no estatuto da empresa, que parte do lucro vai ser guardada com uma ação pré-definida, para uma ação pré-definida. Por exemplo, daqui 10 anos eu quero aumentar o tamanho da empresa. Então, durante 10 anos, pelo estatuto da empresa, eu vou separar X% do lucro líquido, para, dali 10 anos, usar naquela ação pré-definida. Reserva de lucros para contingência, para situações de emergência, ela pode ser, em alguns casos, a mesma coisa que patrimônio líquido reserva de capital. É quando eu tenho prejuízo. O para contingências, normalmente é, por exemplo, houve uma enchente, acabou com a minha empresa, houve uma tempestade, arrebentou o telhado e eu não tenho seguro. Então, eu posso usar o patrimônio líquido tipo reserva de lucros para contingência. O patrimônio líquido tipo reserva de lucros a realizar, são aqueles lucros que ainda não foram realizados financeiramente. Aquelas vendas a longo prazo. Quando eu vou vender em 36 vezes, eu coloco ele como patrimônio líquido tipo reserva de lucros a realizar. E reserva de lucros para expansão, são quando eu vou reservando dinheiro ao longo do tempo para usar na própria empresa em alguma coisa específica. Vocês veem que alguns desses são muito parecidos, né gente? Muito parecidos. Algumas vezes eles diferem por pequenos detalhes. Então, uma empresa não tem todos esses tipos de patrimônio líquido tipo reserva. Ela pode escolher o que ela vai ter. O importante é que uma parte dos lucros, a empresa pegue todo ano para fazer alguma coisa, para ter uma reserva. Isso não é necessariamente um ativo, isso é um patrimônio líquido tipo reserva. Entenderam bem isso, gente? Também tem aquele patrimônio líquido tipo resultado, que é o resultado acumulado, lucro ou prejuízo. O balanço patrimonial, que é feito pela junção do ativo passivo mais patrimônio líquido, ele só é válido quando o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, o passivo é tudo que eu tenho que pagar para alguém, seja a curto, passivo circulante, ou a longo prazo, passivo exigível a longo prazo. Patrimônio líquido são todas as obrigações relativas aos proprietários da empresa. Então, vão ser tirados do lucro. Então, eu não posso dizer que isso é lucro. Eu vou usar isso como se fosse um passivo. Como algo assim, estou guardando porque eu quero gastar daqui a pouco. Então, o patrimônio líquido pode se tornar um passivo a curto, médio e longo prazo, dependendo da ocasião. Então, o patrimônio, o balanço patrimonial, só é válido quando o ativo é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Está certo? Se não, eu tenho problemas sérios financeiros dentro da minha empresa. Isto é uma regra de ouro, inclusive, por isso que está em amarelo. Fazendo uma rápida revisão. Hoje, a gente viu o balanço patrimonial. A gente viu que o balanço patrimonial é formado pelo ativo, que pode ser circulante, tudo aquilo que pode se transformar em dinheiro em curto prazo. O ativo realizável a longo prazo, tudo aquilo que pode ser transformado em dinheiro em um período de mais de um ano. O ativo permanente, que não é vendido nem recebido, pode ser dividido em imobilizado, equipamento, veículo, terreno. O investimento, ativo permanente de investimento, que são outras coisas que eu vou investir que não tem nada a ver com a empresa. E o ativo permanente de ferido, que é aquele dinheiro que eu estou investindo com benefícios futuros, como desenvolvimento de novos produtos, etc. Todas as minhas obrigações, aquilo que eu tenho que pagar, a gente chama de passivo e patrimônio líquido. O passivo circulante, é aquele que eu tenho que pagar em até um ano. O passivo exigível a longo prazo, é aquele que eu tenho que pagar em mais de um ano. E daí, tudo que é relativo aos proprietários, eu chamo de patrimônio líquido. Pode ser tipo capital social, é o dinheiro investido pelos proprietários, que eles têm direito, ou patrimônio líquido tipo reserva, que eu vou guardar para diferentes usos ao longo do tempo. E tem o patrimônio líquido tipo resultado, que é o lucro ou prejuízo da empresa. Entenderam bem, pessoal? Coisa simples, que a gente tem que colocar o conceito básico na cabeça. Estudem bastante, vejam o artigo, revejam o material, e não se esqueçam de fazer a tarefa da semana. Tá certo? Até lá, então, pessoal. Até a próxima.